Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa galera Vim trazer pra vocês aqui, hoje eu trabalhei sozinho nessa casa Pra vocês verem como é que tá o andamento da casa, olha Pra vocês verem galera Tô fazendo aqui Como está? Hoje eu terminei nessa frente, agora eu tô fazendo aquele gable ali na frente ali Pra vocês verem galera Aqui Segunda-feira eu vou fazer essa parede Estão entendendo Olha galera Não é fácil não, tá achando que a América é fácil? Olha aí Fazer essa parte toda de xingo Tem corte Mas corte mesmo Aqueles que Ficam falando aí Ah, o Felipe é rico Anda de handover Anda de camaro Olha aí Vai dar seis e meia já Tô aqui ralando sozinho aqui Vocês estão achando que é fácil, né? Aí ó Essa parte aqui já foi feita Bota só esse pedacinho da chamininha pra cá Aí ó Pra vocês verem Como tá andando o andamento Aquele que não é inscrito Se inscreve no meu canal Galera, deixa o seu comentário O que você tá achando Do meu trabalho O que vocês acham que eu devo mudar O que eu devo fazer Entendeu galera? Deixa o seu joinha se você gostou ou não Beleza? Compartilha com seus amigos E é isso aí galera Tamo junto Abraço Obrigado vocês aí Tá?